Tô tentando cantar a música do Naruto, você tá me atrapalhando aqui que eu tô... Olha isso aqui! Salpica! Ai, fala pessoal! Aqui é o Lucas! Oi, meu matinho! O que que me fala? É a Hinata? Não, é a Martinha! Como que esse absurdo aconteceu? Hinata, a Martinha. Não, 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 pera aí, tô com proteção de... Depois de tanto amor... Depois de tanto amor não corresponde a Martinha. Depois de tanto amor as coisas... Tudo nessa vida tem vingança! Tudo nessa vida tem vingança! Mano, eu caí lá de cima, mas beleza. E galera, nós estamos aqui num mapa chamado Bia Parkour Ninja, que apesar do nome dar a entender, parece que é um mapa só de parkour e tudo mais, na verdade é um mapa muito mais de ninja! Já você é o Naruto! Oh, mano, matei e morri, velho. Matei e morri aí nessa passagem... Não, morri mas matei. É, morri mas matei. E o legal, galera, é que você tem basicamente três habilidades, tá? Você tem a sua katana, você tem a habilidade de pulo duplo, claro, daí você tem a sua katana também, que você pode simplesmente chegar nos caras... Matar a galera agora, meu faringa. Querente, querente, você sai fora, querente, que eu tô ficando nervoso. Daí você tem também a sua nuvenzinha de fumaça, que ela serve pra você fugir. Tchuc, 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 pra você vir aqui pra cima assim, aí você já cata a sua kunai, velho. Cadê vocês? É a minha kunai, eu falo sharingan. Cadê vocês? Nossa senhora, porque sharingan tem tudo a ver com kunai, né? Não, não sei. Sazuki é a minha cova nessas horas. Não, 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 cara. Não acontece, né? Às vezes eu faço um tanto desnome. Ó, eu bato na nossa kunai, por exemplo. Mano, eu tô de camper aqui, velho. Tô só nos camperismos, só, velho. Tô só camperando, só. Ah, mano, é que a kunai é difícil, mano. A kunai é difícil. Eu matei três na kunai em seguida já. Na kunai? Sério? Na kunai. Mas como? Eu tô tacando a kunai loucamente aqui, mano. Eu lavei o chão de kunai aqui. Ninguém morreu ainda. Eu só matei aqui, ó, não, eu matei o... Eu quero ir na kunai. Quero ir na kunai. Galera, toda honra. Não, não, eu tô com nove. Eu que tacaram a bombinha de fumar, assim. Toda honra só se faz presente quando um verdadeiro guerreiro faz o desafio. Quantos eu matei já? Quantos eu matei já? Tô com nove. Matei nove. Você não tá com quatro? Quatro? Foi mais um, foi mais um, foi mais um. Você é muito ruim? Eu já falei pra você pastar hoje, então. Pode ir, pode ir. Não, você é que nem esse. Você, você, você não é da... Você é da tribo lixo. Da vila, você tá querendo dizer? Vila, tribo, essas coisas. É, é. E eu tô com... Tchau, querente. E eu tô no espírita. Foi também... Bombinha de fumar. Nossa, velho, eu virei na curva, eu tomei uma kunaizada no meio da testa sua. Acho que eu fui, eu fui a mesma. Foi, foi você se... Desculpa aí, cara. Você tá parado. Ai, não. Alguém tá com uma bomba de fumaça. Me mataram na curva. Dá aquela, dá aquela. Ó, o que? Você dá uma desviadinha pro lado, viu? Só pra te avisar. Eu ia dar uma desviadinha pro outro. Você faz uma... Meu objetivo agora é ficar em primeiro lugar nesse servidor. Cadê? Tô aí. Ah, foi também. Mais super hero ladybug. Aqui. Opa, tem alguém aqui que eu tô vendo. Ah, foi também. Mano, eu tô matando muito. Escala essa parede aqui. A batalha, a batalha épica, a batalha principal vai ser entre eu e Dinha. A Dinha, você tá me devendo, cara. Você me matou umas duas, três vezes de uma forma muito boa. Você não é boa em nenhum jogo. Isso não pode estar acontecendo. Ok. Mano, vamos lá. Eu saí em primeiro lugar porque eu ficaria matando. O poder, o poder de não sei o que lá. É que não sei o que lá, o que eu tô falando. Eu sou o Naruto. E aí, eu troquei, tirei a arma sem querer. E o desvia pro ladinho aqui. Vamos lá, mano. Eu tô numa treta aqui. Feroz, com carinho aqui. Mano, nem ele me acerta, nem eu acerto ele. Aqui. Sai de trás, Dinha. Sai daqui que você morre. Agora, agora, agora você vai morrer também. Vem então, vem então. Vai dentro, vai dentro. Vocês vão presenciar a batalha mais épica que o mundo de Naruto já viu, gente. Eu e Dinha. Nossa. O que você falou, Lucas? Será que nós finalmente achamos um jogo em que a Dinha é boa, gente? Né, eu sou tipo o Sasuke. Matheus, esse é tipo o Sasuke? O que é tipo o Sasuke? O Sasuke é bom. O Naruto tá ruim. É, você é só o Sasuke, eu sou o Naruto. Então, é isso que você tá querendo. Pulei, vamos lá. Corre. Cadê? Você tem que soltar a sua Kyube pra você conseguir. Eu tenho, mano. Eu tenho que soltar a Kyube, velho. A Kyube tá aprisionada ainda, cara. A Kyube não gosta muito de mim. A gente não tá se dando muito bem esses últimos dias, sabe como é que é? Tô não tendo uma treta de casal aqui, velho. Nossa, velho. Quantos eu matei? Eu matei 12. Você matou 15. Tudo bem, tudo bem. A vida não é fácil, não é mesmo? Ah, matei mais um aqui. Mano, é sério que esse caninha conseguiu fugir de mim ainda? Ô, ô, tá difícil aqui a Paraná hoje, hein? Ah, beleza. Matei mais um aqui, mas eu não consigo me aproximar de você, cara. Eu mato um, você mata de novo. Eu mato um, você mata de novo. Nossa, tô me acertando loucamente aqui. Não, baca essas pessoas aqui no spawn, porque elas estão jogando. Tô me acertando loucamente aqui. Mano, quem que é? Quem que é? O querente, 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 querente. Não consegui fugir do querente. O carinha tá cercando aqui o spawn. Parece que ele escarachado. É, você ficar cercando o spawn é muito sacanagem. É porque assim, na verdade a pessoa nasce com o spawn protection, né? Mas se ela fica ali parada, mosquiando, aí já não tem muito o que fazer. A batalha mais épica vai acontecer de novo. Tá de sacanagem comigo, mano? Você tá de sacanagem comigo, mano? Eu não ganhei a uma de mim. Eu não ganhei a uma de você, cara. Você é meu alvo agora, cara. Agora eu vou te caçar. Eu ganhei uma ordem aqui da vila da areia. Ai, o nosso cara me mata uma hora, velho. Só o cara me mata esse negócio aqui. Querente, volta aqui, querente. Onde você pensa que você tá indo, querentinho? Foge não, querentinho. Foge não, foge não, foge não, foge não. Eu sou seu amiguinho. Gosto muito de você, querente. Você é muita gente boa. Aê, matei o querente. E a Maria Clara me matou um pouquinho. Matou um pouquinho, pai. Pera um pouco. Desculpa aí, tá paradinha aqui. Eu tenho que ganhar poto, né? Mano, cadê? Vamos localizar o nosso alvo. Beleza, matei também. Cadê meu alvo? Cadê meu alvo? Eu não vejo meu alvo. Foi morto. Ah, mas não foi por mim. Foi pelo carinha. Droga, não queria. Não, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Matando geral aqui. Eu não tô vendo. Cadê o meu alvo, gente? Eu preciso localizar o meu alvo. Matei uma, morri pra outra. Eu fui pago para matar esse alvo. Esse alvo em específico e somente esse alvo. Mais ninguém. Vamos lá. Vamos pegar uma posição privilegiada aqui pra gente procurar pelo nosso alvo. Nossa, aqui não é muito privilegiada, não. Aquela ali é privilegiada. Sobe. Beleza. Cadê meu alvo? Morreu de novo? Meu não. Tô muito viva. Volte aqui. Não fuja. Seja um ninja honrado. Eu fui localizada. Seja um ninja honrado. Venha. Nakunai, Lucas. Ih, a Maria Kai me matou agora. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Não, eu vou ter que te matar. Se eu não te matar, é sério. Velho, não. Quantas vezes você me matou já? Não sei. O Tindinha, nesse momento, tá dando pulos de alegria, de felicidade, rindo da minha cara, né? O que é, mano? Você viu que eu fiz, virei. Você virou. Eu fui pegar a Kunai. Bem na hora que eu fui pegar a Kunai pra atacar em você, porque você tava correndo, você virou e me esfaqueou. Ai, você pensa que pode, mas você não pode. Ai, você é quem que tá tirando a minha vida? Cadê? Não sei. Cadê? Cadê você? Cadê você? Cadê? 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 Cadê você? Eu não consigo localizá-la. Aqui. Não, 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 não. Nossa, que pulo gigantesco. Ah, não deu tua carinha. Agora você já era. Agora você já era. Agora ele mata. Ah, velho, você tá de zoeira com a minha cara. Não, parou. Zoeira. Você tá usando cheat aí, mano. Você tá usando hack. Pode parar. Velho, o que é isso? Tá de zoeira? Como? Eu arranquei metade da sua vida. Como que você virou? Deu um hit e me matou? Não. Que dois hit? Deu um monte de hit. Matei três que tamo ali. Ah, mata todo mundo, mano. Querente é bom, tal. Mato ele. Eu consigo matar. Mano, você eu não consigo matar ele. Que que é isso? Vem, então. Vem, 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 vem. Ai, tacou fumacinha? Tá aqui fumacinha? Droga, eu me enrosquei aqui. Cadê? 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 Então, galera, esse daqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like marmota aí. E falou. Fui, tô indo embora. Não quero mais também. Adeus. Meu, eu já sinto no Murder. Isso aqui, isso aqui é a minha visibilidade. Não quero saber de nada. É a melhor linha que você respeita. Valeu, galera. Falou-se e fui-se. Tchau, galera. Grande beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigada a todo mundo que jogou aqui com a gente. Com o Querente, a Coelhinha Duda, a Escomunque, o Carlos, o 12343789, a Maria Claro, o Vini, a Beautiful Superfofa, o Viroli, a Gi. A Gina e a Letícia Airoga. É isso aí, galera. Muito obrigado. Falou-se. E fui, gente.